O bloco do MiuTurbo, tá? Tô montando ele aqui todo Vocês vão reparar Aqui a diferença básica do MiuTurbo é a numeração Começa com a SW Vou mostrar aqui, por aqui dá pra ver Onde tá meu dedo aqui, ó Aí, ó São os injetores de óleo Tá vendo lá? Eles jogam óleo sobre a saia do pistão Aqui tem outro Dois, três e o quarto aqui, ó Esses buraquinhos aqui, ó São desses injetores Então esses quatro mancais aqui Vão ter essa saída do injetor de óleo Que vai jogar O óleo pressurizado lá na cabeça do pistão Tem uma esferinha aí Pra ver que aqui já tá com os Os mancais, né? Eu coloquei aqui Dessa forma De forma que ele fique faceado aqui, ó Tá vendo? E o último mancal ali Só tem um furinho, mas Também é assim Ó Ok Tá aí As bronzinas de mancal Aí aqui por cima eu vou Alojar o eixo Primeiro eu vou lubrificar aqui, tá? Com óleo no motor mesmo Depois eu venho Descansar o eixo em cima E colocar as capas dos mancais Ainda aqui eu tenho um Trabalho no bloco aqui Que tem que colocar essa Arruela de encosto aqui Pra evitar que o veículo faça esse movimento Axial E fique batendo Existe bronzina com essa aba já Com aba já E Sim Os caras aqui é assim Tá? Na capa da Da Respectivo Da Respectivo Mancal também Existe a mesma Arruela de encosto Ó Lembrando que a lubrificação É voltada pra fora Não pra dentro, tá? E aí Eu coloco no Lugar assim Só que tem que botar aqui Uma bronzinha Ok? O vira no lugar aí Lubrificado Você vai Colocar as bronzinhas Nas capas aqui, né? Aqui a frente do motor Um, dois, três, quatro Cinco Eu coloquei Você vai ver que as bronzinhas De baixo São iguais As de cima Tem uma voltinha Tem uma que tem um furinho As outras são fechadas Eu coloquei a do furinho No primeiro cilindro Que é No primeiro mancal Que é perto da bomba No AP Geralmente usa na quarta Que é perto da bomba Tudo bem E aí você vai torquear Eu torqueei assim Né? Abrindo Com Seventa e cinco newtons De forma que ele fica aqui, ó Lubrificado E não pese Se ele pesar Tem alguma coisa errada Tá vendo? Vai funcionar assim Ó Tá? Ok Isso aí Ó Aqui embaixo do pistão do meu turbo Não tem seta Alguns pistões tem seta Aqui a gente tem uma referência Essa parte aqui Vai ser a parte de trás Essa parte aqui vai ser a parte da frente Ou seja, a frente do motor Então na hora que você for montar Tá? Aqui é a frente do motor A gente tá a bomba d'água Essa parte aqui Vai ser a parte Vai ficar pra frente Dessa forma assim, ó Ela vai ficar montada no carro assim Entendeu? Aqui eu tenho os anéis de segmento, ó Primeiro, segundo, terceiro Da mesma forma aqui Na canada do pistão Primeiro anel Segundo anel Terceiro anel Você vai botar pro terceiro primeiro Que é o de baixo Depois o segundo Depois o primeiro Tá? Aqui no pistão vai ficar assim, ó Lembrando de nunca deixar os anéis Com os buracos alinhados Aí, tá vendo? A cava Esse anel aqui De cima Não tem posição, tá? Do jeito que ele entrar ele tá O de baixo aí O último e o terceiro aí, ó É o anelzinho de óleo Pelo meio E os dois retentores por fora Esse anel raspador aqui Que é o do meio Ele tem escrito Numa face dele top Ele tem que ficar dessa forma aqui, ó Não sei se a câmera filma, tá? De a forma que a cava Inferior dele Fica pra baixo Pra ele raspar o óleo Tá? É assim que 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 funciona aqui A bronzina tem um furo De lubrificação A biela tem um furo De lubrificação E a bronzina também Foi furadinha, tá vendo aí? Você vai Encaixar assim Só apertar assim Até o fim que ela vai Sei lá lá Ó A biela é o mesmo esquema também Acabei que não filmei A colocação dos anéis aí Mas é Uma ferramenta Tipo uma abraçadeira Você abraça ali Depois se eu tiver a oportunidade Em outro anel Eu mostro Daí aqui, ó Já coloquei as bronzinas Bielas Mancavas Já torquei E agora vou colocar Essa flange aqui Que é o retentor traseiro E os caras tinham mandado errado Tinha mandado sem o O sensor Esse aqui é de sensor Tá vendo? Vou colocar aqui no local Ele tá aqui em PMS No primeiro e quarto cilindro Ponto morto superior Tá vendo que os Dois do meio Tá no ponto morto inferior Aqui, ó É por aí Ó Aprendi aqui A bomba de óleo Pescador E do outro lado aqui A flange Retentor aí A roda fônica Tá vendo? Alinhada aqui, ó Pino aqui Vocês vão reparar aí Aqui, ó Tá PMS Primeiro cilindro Tá no primeiro Primeiro cilindro Tá em cima No topo Aqui é o O dente vago E contando aqui No sensor Vou colocar todos os dentes Tá Continuar aí Vou agora botar o cárter